Então, para exemplificar formatos de arquivo de uma forma concreta, eu vou utilizar os arquivos no formato WAV para que a gente estude o cabeçalho deles e tenha uma percepção de como isso é normalmente feito. Então, esse formato, na verdade, é um formato complexo. A extensão mais usada é WAV, mas ele também é chamado de formato Riff ou Wave e ele basicamente pode armazenar não apenas som, ele pode ser usado para outras coisas. Então, ele divide o que está armazenado em pedaços, chamados chunks, e por isso ele acaba ficando bastante complexo. Então, a gente acaba aqui tendo que assumir por simplicidade uma forma canônica, uma forma bem simples, que seria basicamente a que é mais usada, quando você grava um áudio e esse áudio vira um único chunk. Então, para fazer a gravação de um arquivo de som, por exemplo, eu vou usar esse software Audacity, que pode ser baixado desse site, e a gente vai digitalizar um arquivo de som. Então, se a interface é essa, então se eu clico aqui para gravar, eu antes de fazer isso, eu já escolhi aqui uma taxa de amostragem, basicamente eu vou escolher aqui 16 mil, e isso aqui diz 16 mil hertz, quer dizer que para cada segundo do sinal que eu estou digitalizando, vão ser extraídas 16 mil amostras, vai representar aquele um segundo. Então, quanto maior essa taxa, maior a fidelidade que se consegue no áudio. E a taxa no CD é essa de 44.100 que a gente estava usando. Mas, para exemplificar que eu vou baixar a taxa e gravar com 16, então é só uma gravação high, rapidinho. Agora eu vou exportar e vou salvar com o nome que eu vou chamar de teste. Eu vou gravar isso no diretório temp. Aquela mensagem que ele mostrou anterior, é porque eu acabei gravando em estéreo, ou seja, com dois canais, e ele estava me perguntando o que era para eu fazer, já que eu disse que seria um só canal. Mas isso tudo são detalhes que se vocês tiverem interesse de trabalhar com a Audacity, podem aprender facilmente. Mas, então, agora com o nosso arquivo já aqui no temp, eu acho que é esse cidadão bem aqui, nós acabamos de gravar. Então, o objetivo é entender um pouquinho o cabeçalho desse cidadão. Então, para isso, a gente vai usar dois programas em C, que seria o InSpec, e esse outro aqui que vocês podem baixar na web. No próximo slide, a gente identifica de onde que pode baixar esses arquivos, esses programas em C que eu mencionei. Mas eu vou só renomear, porque aqui eu estou dizendo, indicando o teste sem o e, teste em inglês, e eu vou só renomear para a gente seguir adiante. Então, eu vou renomear com esse comando aqui, o teste.wave, eu vou chamar de teste.wave sem o e, vai ficar compatível. Só que ele está reclamando que já existe um arquivo, chatice. Agora eu vou usar a seta de para cima, para voltar, já que eu já tenho esse comando no histórico, do interpretador de comandos, só para fazer mais rápido, evitar a digitação.